Família Rocha, por favor, deixa eu dormir aqui só hoje! O Face é sonâmbulo! Gente, ele tá pensando que tá chovendo aqui dentro! Ele tá colocando café fora da xícara, Lucas! Nossa, Face, tá fazendo certíssimo! Tá até com cheirinho melhor! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Mamãe Rocha! Eu sou o Lucas e estou vendo as peças do jogo de combate! Gente, nós estamos aqui jogando um jogo muito legal! Um jogo de estratégia chamado Combate! É esse daqui! Sabe por que a gente tá aqui jogando? Porque a gente ia lá fora agora andar de bicicleta um pouquinho! Pra aproveitar que a Manu dormiu! E aí o Lucas ia andar de bicicleta porque tá muito fresquinho! Mas, galera, começou a ventar muito! Ventou muito! E começou a ter trovões lá fora! E vai chover! E trovão não combina com a gente passeando lá fora, né, galera? Então a gente tá aqui ajeitando esse jogo muito legal! Tem o time verde, tem o time preto! Mamãe, me dá as peças pretas! Toma, a gente vai separar! E o objetivo desse jogo aqui é encontrar o prisioneiro, galera! O que é isso? Pode entrar! Combina rocha! Combina rocha! Cuidado, combina rocha! Está ventando muito! Muitas trovoadas! E relâmpagos! E vai chover muito! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda de vocês! Nossa, Face! Mas por que você tá tão nervoso assim? Só é uma chuvinha de nado, um relâmpagozinho de nado, um trovãozinho de nado... Nossa, que barulhão agora! Sim, não é medo! É, eu estou com muito medo! Porque eu tenho medo de raios e trovão! Pode cair um raio na minha cabeça! Hã? Ué, mas você não é o Face valentão? Que não tem medo de nada? Que fala que sabe de todas as coisas? Tem medo de trovão! Né, Face? Não, não, não! Não, eu estaria brincando! É tudo uma brincadeira! Eu não tenho medo de nada! Eu sou forte e valente! Nossa, que barulhão! Nossa! E você foi brabo, hein? Calma, Face, calma! Eu acho que começou a chover! Nossa, Lucas, começou a chover! Acho melhor a gente guardar o nosso jogo, deixar esse jogo pra amanhã e ir dormir! Face, a gente vai dormir agora, tá bom? Pega a sua sombrinha antes que a chuva aperte e vá embora! Não, 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 não! Eu não passei um bar! Está chovendo muito! Não, não, não! Sabe, minha rocha, por favor! Deixa eu dormir aqui só hoje! Hã? Sim! Dormir aqui, Face? Lá vem você com essa história de querer dormir na casa da família Rocha! Ô, Face, aqui não é hotel, nem pousada, nem a casa da mãe Joana, nem da mãe Cicrana! Por favor, por favor, família Rocha, deixa eu dormir aqui na sua casa só hoje! Ai, galera, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo deixar o Face dormir aqui em casa? Coloca aí nos comentários! Ah lá, teve gente que botou no comentário que pode! Tá bom, né, gente? Vou deixar ele dormir aqui hoje, mas olha só! Você vai dormir longe da gente! Vai dormir lá no quarto do Lucas! E o Lucas vai dormir comigo hoje, tá, Lucas? Vamos! Onde vai ser os meus aposentos? Vamos lá, vamos subir! Vamos subir! Vamos lá, filho! Vamos mostrar o aposento dele e que você ronque bem baço, tá? Porque eu não quero ficar ouvindo Face roncando de madrugada, não! Já basta, Lucas, que ronca a beça! E você que é ronca, parece um elefante! A mamãe rocha, parece um elefante roncando de madrugada! Nossa, gente, valeu parar com esse assunto, olha só! Ó, a Malu já tá dormindo, eu quero que ela corte! Se faz isso, então faça a julgância! A Maluzinha tá dormindo aqui! Fih, mostra seu quarto pro Face! Face, se você quiser ir no banheiro, ó! Banheiro aí aqui, tomar banho ali! Mais opções! Uma aqui e uma a mais confortável de todas! Não, Lucas, eu já não quero dormir em cima! Eu quero dormir aqui embaixo, que é mais rápido, mais fácil! Então tá bom, Face, olha só! Eu costumo contar uma história de ninar pro Lucas, tá bom? Então eu vou contar uma história pra você, pra você dormir bem rápido! Vem, filho! Atenção! Sim, pode começar a contar! Era uma vez! Ué? Lucas? Ele já dormiu? Face? Ué, tá roncando, deixa ele, filho! Deixa ele aí! Boa noite, Face! Lucas, vamos aproveitar que o Face já tá roncando e vamos dormir também! Tá! Shhh! Vamos lá! Nossa, a galera, o Face dormiu muito rápido! Eu só falei, era uma vez! Quem dera se fosse assim com o Lucas! Vou ter que contar as três histórias pra ele dormir! Ai, a caminha já tá pronta! Vamos dormir, filho! Ai! Boa noite, pessoal! Boa noite! Lucas, que barulho foi esse? Não foi o trovão, não! Escuta! Eu tô ouvindo passos! Lucas, quem será que tá aqui? Hã? Os passos estão vindo daqui! Vamos pra lá! Vocês estão ouvindo os passos aí, galera? Gente, o que tá acontecendo? Tem muito passos! Vamos ver, vou virar a câmera pra ver o que tá acontecendo! Ué, tem alguém andando? O que foi? O que é isso? Ué, o Face! Eu acho que ele tá dormindo, Lucas! Ele é sonâmbulo! Ele é sonâmbulo, eu não acredito! O Face é sonâmbulo, galera! Espera! Ih, ele não sabe pra onde tá indo, Lucas! Vamos ficar aqui vigiando pra ver o que ele vai fazer! Será que ele vai pegar a coroa do rei que tá ali, Lucas? Olha isso! Lucas! Ele tá andando pra lá e pra cá! Oh! Ele virou pra cá, filho! Virou pra lá, filho! Ih, ele vai bater! Não, filho, não pode acordar, não! Se acordar... Ih! Ele tá colocando a coroa do rei! Ele tá achando que ele é rei! Não acredito, gente! Só se for o rei da cara de pau! Olha! Ele tá indo pro nosso estúdio de gravação de game! Filho! Dizem que quando a pessoa é sonâmbula, a gente não pode acordar ela, hein! Ele pegou o meu livro, galera! Tem todas as anotações do nosso canal ali, filho! Ele tá rasgando o nosso caderno do canal, Lucas! Lucas, gente, eu juro que se ele não tivesse sonâmbulo, eu ia acordar ele, mas a gente não pode! Ele tá... A placa, Lucas! E agora, filho? Tenta pegar, filho! Tenta pegar pra fora! Ainda bem que o Lucas conseguiu pegar... Vem, filho! Ele tá vindo aqui pra fora! Vem pra cá! Olha! Vem, filho! Ele virou pra lá! Vem, filho! Vem pra cá! Esconde, filho! Esconde essa placa! Vai lá! Eu vou ficar aqui! Esconde lá no meu quarto! Gente, o Face tá vindo pra cá! Eu acho que ele vai descer a escada! Filho, ele tá descendo a escada, filho! Face! Não pode acordar ele, Lucas! Vem cá, me ajudar, filho! Guarda a placa e vem! Gente, o Face tá sonâmbulo! E ele tá descendo a escada! Ele tentou jogar nossa placa pela janela! Ainda bem que o Lucas salvou, galera! Tomara que ele não caia da escada! Olha, galera! Ele tá de rei! Eu não tô acreditando nisso! Olha, Lucas! Ele tá pensando que é rei! Rei! É rei! Tira da minha placa! Ele tá colocando... Ele tá achando que você é o rei! Rei Lucas! Até que você ficou um rei bem bonito, hein? Gente! Eu acho que ele ia pegar a sombrinha dele! Eu acho que ele vai embora, Lucas! Isso, gente! Tomara que ele vá embora mesmo! Porque aí a gente consegue dormir em paz! Porque até agora eu não consegui dormir, galera! Eu tava quase dormindo! Gente, ele tá pensando que tá chovendo aqui dentro! E a chuva não para de cair lá fora! Ele vai sentar no sofá, Lucas! Olha só! Calma, calma, filho! Vem pra cá! Ele tá indo pro sofá! Eu acho que ele vai dormir, Lucas! Eu acho que ele vai deitar agora pra dormir! Não, Lucas! O seu álbum completo da figurinha da Copa do Mundo! Gente! O Face acabou de dormir! Acabou de acordar! Ué! Ele pegou a sua... Ele pegou o seu álbum! O Lucas! Calma, filho! Não pode acordar ele porque é pior! A gente tem que tentar acordar ele bem devagarinho! Eu tô achando que ele quer pegar o álbum de figurinha pra ele, Lucas! Eu não vou deixar! Isso não pode acontecer! Eu não procurou! Eu não procurou o álbum! Ele colocou lá no álbum! Lucas, como é que a gente ia pegar? Nossa, gente! Ainda bem que o Lucas tem várias habilidades! Isso, filho! Pega, pega! Esconde, esconde, esconde! Pronto! Está salvo! Não! Ele tá indo pra cozinha! É o lugar que ele mais gosta dessa casa, Lucas! Olha só! Ele vai pegar... Eu sabia! Eu sabia que ele ia pegar as nossas frutas, gente! O Face agora tá de dieta! Só quer comer as nossas frutas! Ué! Ué! Eu não sei, Lucas! Eu tô achando estranho! Será que esse Face tá sonâmbulo mesmo? Ele está! Eu também tô achando! Eu tô achando que não é mentira dele! Ué! Ele pegou o bule de café! Será que ele vai lavar a louça? Não! Ele tá colocando o café fora da xícara, Lucas! Olha só o que ele tá fazendo, galera! Ele tá achando que tem café ali dentro! Ué! Ele tá tomando o café imaginário, Lucas! Gente! Que doideira, galera! Que doideira isso! Lucas, o que você acha da gente acordar ele? Agora ele fez uma coisa certa! Ele pegou um sabonete! Porque o Face precisa de tomar um banho mesmo, né? Ué! Ele tá abrindo! Será que ele vai tomar banho aqui? Toma banho! Toma banho! Olha! Ele quer dar pra você comer! Não! Ele quer dar banho em você, Lucas! Galera, o Face quer dar banho no Lucas! Nossa, Face! Tá fazendo certíssimo! Tá até com cheirinho melhor! Ué! O que ele tá fazendo, gente? Ele tá me dando banho também! Ele deu banho em todo mundo, Lucas! Filho, eu tive uma ideia! Enquanto o Face tava andando pra lá e pra cá, eu tive uma ideia! Vem cá que eu vou te contar! Vem cá, vem cá! O que você acha da gente pegar uma comida e levar o Face pra cama? Porque, já que não pode acordar um sonâmbulo, a gente pode levar ele pra cama! Deixa eu ver! Porque não pode! O sonâmbulo tem que dormir! Hum! Não tem nada de bom aqui hoje! Ah, tá certo! Ah, achei o biscoito! Achei, ó! Achei o biscoito! Vamos lá! Rosquinha de banana, galera! Eu sei onde que tem uma coisa melhor! Não, tá ótimo esse! Vem, vamos lá! Galera, filho, você que vai chamar ele! A Face, olha o que eu tenho pra você! Tá bom? A lãzinha tem um pra você! Olha isso, filho! Face, vem-se! Face, olha o que eu tenho! Biscoitinho, biscoitinho, vem! Não, ele tá pensando que ele tá sentando na cadeira, Lucas! Vem, filho, vem, vem, vem! Isso, vai subindo, vai subindo, vai na frente! Isso, galera! Tá dando certo, Lucas! Tá dando certo, filho! O Face tá indo! Isso! Vai, filho, vai mais devagar, devagar, devagar! Vai, filho, isso! Pra ele não te perder! Isso, Lucas! O biscoitinho está vindo! Isso, Lucas! Isso! Vamos lá, filho! O Face tá vindo, galera! Coloca em cima da cama! Em cima da cama, isso! Vem! O Face tá vindo, galera! Ele tá vindo pelo biscoito que o Lucas tá deixando aqui na cama! Isso, filho, deixa aí! Deixa aí! Ele vai deitar, a gente cobre ele pra ele dormir, tá bom? Vai! Agora vamos cobrir ele! Ele vai dormir, Lucas! Eu tenho certeza! Ele tá achando que o biscoito é um ursinho de pelúcia! Isso, Lucas! Agora cobre ele! Vamos cantar a musiquinha de Ninar! Isso! Na, na, Face! Na, na! Cala, filho! Tá roncando! Deu certo! Deu certo, filho! Apaga a luz! Apaga a luz! Que agora a gente vai embora! A gente vai deixar ele dormir! Agora sim, Face! Boa noite! Galera! O Face dormiu! Yeah! E agora a gente vai dormir também, né? Bom, galera! A gente tá aqui no banheiro do Lucas! E o Face realmente não acordou! Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, deixe o seu like! Se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Até! Até! Tchau! 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 E aí Tchau!